Olá pessoal, eu sou o Civaldo Martins e hoje já peço que vocês deixem o seu like ou deslike Clique no sininho de notificações para vocês estarem recebendo o vídeo do canal na plataforma, beleza? Pessoal, vou deixar uma novidade, a nova versão do Windows 10 para vocês A novidade pessoal, é o novo modo escuro do Windows para aqueles que já fizeram a nova atualização Algumas pessoal, bem interessante, tá? Então pessoal, vamos para a tela do computador que eu vou mostrar para vocês Quais são as novas novidades do Windows, tá bom? Pessoal, já estou aqui na tela do computador, tá? E aqui pessoal, vamos clicar aqui no símbolo do Windows, tá? Vamos clicar aqui em configurações Aqui em configurações pessoal, vamos clicar aqui em personalizado Aqui em personalizado pessoal, vamos clicar aqui em cores Aqui pessoal, é onde vamos fazer toda aquela, toda essa mudança aqui, tá? Como vocês estão vendo, o meu, eu já mudei a tela do meu computador, tá? Então vamos lá, ó pessoal, caso vocês façam e queiram voltar o original do computador Vocês vão clicar aqui, ó Vão clicar em claro Como vocês podem ver, a barra aqui já voltou normal, tá? Vocês vão rolar aqui, ó Já não, já voltou Vocês vão clicar aqui, ó E clicar aqui, tá pessoal? Aí pessoal, aqui volta todo o normal do Windows original, tá? Vou fechar aqui pra vocês verem, ó Ó, voltou o Windows Toda a tela do Windows original Como vocês viram, o meu, eu tinha mudado As cores Então vamos fazer de novo, eu vou voltar lá pra vocês verem E vou mudar o meu de novo, tá? Então vamos clicar de novo no símbolo do Windows Em configurações Aqui pessoal, vamos clicar aqui, ó Personalizado Aqui, ó Tela de fundo Vamos clicar aqui em cores Aqui em cores, pessoal Ó, tá vendo aqui, ó Temos a cor clara, né? Vamos mudar pra cor escura Aqui você tem a cor escura E tem personalizado, tá? Vamos clicar aqui personalizado Aqui pessoal, personalizado Vocês tem essas opções aqui, ó Eu não fiz nenhuma até agora Eu não pretendo fazer não, tá? Então vamos voltar pra cor escura Aqui foi anunciado, tá vendo? Ó lá, essa é a cor escura Aqui pessoal, você tá mudando essa barra aqui, ó Mudando a cor dela também Vocês vão vir aqui, ó Escolha uma cor Eu vou escolher o símbolo verde aqui, ó E vou clicar aqui, ó E vou clicar aqui, ó Dá um clique aqui Esconder bem, já mudou Na barra de títulos E borda de janelas também Vocês dão um clique Ó, vou tirar aqui Vou fechar de novo pra vocês E vamos botar lá na tela do Windows, tá? Não precisa esconder Eu vou abrir aqui Vou abrir aqui A opção do menu Certo? Vou abrir aqui o OBS Studio Pra vocês verem a cor que for Tá? Vou fechar aqui Vou voltar de novo lá pra vocês Verem Ficou legal, pessoal Aqui vocês vão vir com a cor de orações Dá um clique Esse verde comentário Olha pra eles Show de bola, pessoal Se vocês gostaram Deixem um like aí, pessoal Esse aqui vai merecer um like Curte o canal aí, pessoal Esse ficou show de bola Vou deixar esse aqui no meu Clicar aqui, né? Esse aqui não Aqui tem as cores Escolha uma imagem Vocês vão escolher a imagem pra Ficar aqui Eu não vou tirar o meu do Windows, não Vou deixar aqui Vou pôr uma aqui só pra vocês Verem o negócio Na verdade, esse aqui tá, né? Colocou esse Vou passar cachoeira aqui Vou pegar o meu do Windows Vou pegar o meu do Windows Vou pegar o meu do Windows Se você clicar aqui Aqui ele já muda, tá? Beleza, pessoal? O vídeo de hoje foi rápido Espero que vocês tenham gostado Clique no sininho aí As notificações, tá, pessoal? Pra ajudar o canal na plataforma Tá bom?